Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tucunaré Fiche Pessoal E nesse vídeo galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como trabalhar galera, esse popzinho aqui da Noeb, tá galera? Esse popzinho aqui que eu comprei recentemente no AliExpress galera, pop é muito bacana aí, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês aí quais trabalhos dá pra gente estar fazendo com esse popzinho aqui que é bem semelhante aí com o popqueen galera, beleza? Galera, se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like, beleza? E bora lá pro vídeo galera Então pessoal, como eu havia falado no começo do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês aqui quais trabalhos a gente pode estar fazendo aqui com esse popzinho do AliExpress galera Pop é da Noeb, pop é muito bacana galera Primeiro trabalho pessoal, vou estar arremessando aqui perto É o trabalho do Do pop, né? Do pop é convencional galera A gente pode estar fazendo esse trabalho Do pop é convencional com ele Outro trabalho que a gente pode estar fazendo também galera É o trabalho aí ó Da Zara galera É um popzinho aí que Zara Também Zara muito bem ó Tá arremessando aqui Ó É um pop que Zara demais ó Semelhante ao pop Queen galera E mais um trabalho aí também que a gente pode estar fazendo com ele galera É o trabalho de pop e Zara ó É aquele trabalho Que a isca vem Tipo popando e Zara Dá até pra Zara ela na subsuperfície galera Essa é uma isca muito versátil Popzinho de qualidade ó Deixei de subir ó Popô, Zaru Deixa eu estar jogando pra cá galera Contra a correnteza que vai dar pra estar fazendo o trabalho melhor Popô, Zaru Popô, Zaru Popô e Zaru galera Fazendo mais uma vez aí os três trabalhos Trabalho de pop Com toque de ponta de vara Trabalho de Zara Que é toque contínuo com ponta de vara ó Ele vai zarar E o outro trabalho Que é um trabalho que eu chamo de Pop e Zara Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí galera Vou estar deixando o link aí Desse popzinho na descrição do vídeo E valeu galera Deixe aí o like pra estar ajudando a gente aí galera E se inscreva no canal aí se você não foi inscrito galera E aí E aí E aí E aí E aí